Por toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois meu fôlego é sua vida E nunca me cansarei Eu posso ouvir a sua voz E é mais doce do que o mel Que me tira dessa cova E me leva até o céu Já me louvou e me lembrou Pelo fogo se passou Já me louvou e me lembrou Tu dá ordem às estrelas E ao mar os seus limites Eu me sinto tão seguro No teu colo ó altíssimo Não há memórios Importais Que se fechem diante da tua voz Não há doenças Que se fechem de pé Diante de nós Já tem mensagem Se acalmar Na voz daquele grito do Criô Pois sua palavra É tudo É tudo É tudo É tudo Mas que tem É tudo 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 Por toda minha vida Ó Senhor, te louvarei Por toda minha vida Pois meu fôlego é sua vida E nunca me cansarei Eu posso ouvir a tua voz Ela é mais doce do que o mel E me tira dessa cova E me leva até o céu Já resolvi o teu remoto O vento forte que passou Já vivi tantos feitos Mas tua voz me acalmou Cante isso vai E tu dá ordem às estrelas E esse é o nosso Deus E amar os seus limites Levanta a sua mão e diga isso vai Eu me sinto tão seguro No colo de quem? No teu colo a altíssimo Não há ferrolho 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 E a sua onda Amarada Quento olhar Eu puxo Mas me lembre Eu não adoro 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 O que morreu Eu atendia Seria Ela se calma Na voz Daquele que feito Elon Nossa palavra é pura É escudo para os que ele crê Palavra dele é escudo nessa noite Chama a nova ser, chama a nova chora A voz do Senhor está neste lugar Aleluia Chama a nova ser, canta lá vai Enfim, ouça a voz de Deus